Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Cumprimento a todos com a paz do Senhor Glória a Jesus Estou grato a Deus Por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus me concede De estar aqui Adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Antes de ler um versículo aqui, eu escrevi uma mensagem É bem rapidinho E eu quero ler para o pastor Sabe pastor, eu nem sei como agradecer Um garoto do interior de Pernambuco que teve a vida sofrida Que não teve muita coisa Nem muito apoio Que perdeu a mãe, a avó Que não foi criado pelo pai Que passou fome E foi abandonado por 90% da família Hoje, terá oportunidade de homens de Deus como vocês Não sei como agradecer Não sei como agradecer, mas recebam meu abraço Em forma de gratidão Amém Glória a Jesus Para a meditação de todos Se você acredita nisso, levante a mão e glorifica o nome de Jesus Aleluia Aleluia Nosso amigo Amém 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 Chama o teu nome e depois fecha a cova Hoje o mau cheiro sai, tua vida se refaz Levante a mão e recebe tua vitória E quem pensou que tu morreu Que acabou, que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é desistir Mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje Recebe Iraque hoje, hoje, hoje Tem resposta aqui hoje, hoje, hoje Jesus te visita hoje, visita hoje Hoje ele te levanta e escreve uma nova história Pode até ter luta, mas também tem vitória Prepara tua vida, porque não passa de hoje Jesus Cristo te visita Levante a mão e dá uma glória pra Jesus Neste mesmo clima de louvor e adoração a Deus A igreja fica em pé Glória a Deus Não para de adorar, de glorificar e bendizer o nome do Senhor Carlos Adriano Carlos Adriano, vem aqui Vem aqui, faz uma oração Estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor Fred A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Você pode levantar tuas mãos para os céus Aleluia 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 E calabassurra vai calabade Na bigalabai charabangalabassu te foi E bigalabassurra vai cantor Obrigado.